Como eu já tinha falado também sobre a questão dos deslocamentos, eu, por exemplo, sou uma pessoa que nunca gostei muito de ficar dando plantão e dormir no hospital. Então, a telemedicina, para mim, é muito legal. Então, já não fazia plantão há muito tempo, de forma de plantão de virar noite, nem quando a gente estava lá no tempo de internato, especialização e início de carreira, eu já não estava mais nessa onda. Mas quem está e quer substituir, pode utilizar a telemedicina, conforme você vai aumentando, trabalhando com telemedicina, aumentando a sua carga horária da telemedicina, você pode ir abrindo mão de plantões presenciais, por exemplo. Claro que é muito importante que tem colegas que gostam de dar plantão, gostam da emergência, isso é ótimo, ainda bem. Mas, para quem quer fazer essa transição, a telemedicina é uma excelente ferramenta. Ela também é uma ferramenta muito boa para quem está naquela transição também, de sair, por exemplo, do serviço público e quer começar com um atendimento particular, e você não tem um gasto enorme para montar uma estrutura. Outros dias perguntaram, quanto custa? Qual o gasto que eu vou ter para fazer telemedicina? Eu falei, mais barato do que erguer uma parede em uma clínica, em uma sala comercial, que você vai reformar. É muito mais barato, tá? Então, é uma outra grande vantagem. Além disso, se acontecer alguma coisa contigo, que você precisa ficar afastado dos atendimentos presenciais, você tem a possibilidade de utilizar a telemedicina para manter os seus atendimentos, o acompanhamento dos seus pacientes, a sua renda. Então, a telemedicina traz essa vantagem também. E você pode também estar realizando os atendimentos de forma híbrida, tá? Então, quem tem consultório, clínica, pode utilizar a telemedicina como uma ferramenta, como uma prestação de serviço a mais, né? Oferta, né? De um serviço diferenciado para os seus pacientes, tá? E muitos colegas médicos também que estão em uma fase, né? Já, ah, a telemedicina é para mim, eu já tenho 60 anos, né? Telemedicina é para todo mundo. Se você mexe no WhatsApp, né? Consegue usar aplicativos no seu celular, você vai conseguir também usar um aplicativo, uma ferramenta adequada para fazer telemedicina, tá? Não tem um mistério, né? Basta ter boa vontade, querer aprender, você vai conseguir, tá? Então, a telemedicina também é muito legal para aqueles colegas que estão querendo diminuir, né? Os seus atendimentos, mas não querem parar totalmente de exercer a medicina. Então, eu tenho até colegas ali que fazem curso de formação telemedicina na prática e já estão com 35 anos de formado, né? E estão reduzindo mais. Não queriam abrir uma estrutura, um consultório, estão utilizando a telemedicina, tá? Olha só, existem várias regras, né? Que devem ser seguidas para fazer telemedicina. Tanto que existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina sobre a telemedicina. Então, ponto positivo, a resolução traz a possibilidade de usar a telemedicina, e o outro ponto positivo é que ela traz as regras também. E isso deixa mais claro o que a gente deve fazer para utilizar essa ferramenta. Outra questão, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não é só para a telemedicina. Muita gente fica, ah, mas aí, telemedicina, tem a LGPD. LGPD é para tudo, gente. Não é mais, não é, ah, é só na telemedicina. Não, no teu consultório presencial, você está sujeito à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então, é importante você observar a LGPD, tanto para a telemedicina, quanto para a sua atuação no presencial. Muita gente também fica na dúvida, né? Ah, o LGPD parece um bicho de sete cabeças. Para nós médicos, a gente já fazia isso antes, que é o sigilo das informações, né? Da privacidade do paciente, tá? Então, existem algumas regras de tratamento das informações, tá? Que tem a ver com a LGPD, tá? A Lei da TeleSaúde se sobrepõe à resolução do CFM? Sim, porque a lei, ela sempre é maior do que resoluções da autarquia, tá? Então, a autarquia, quando ela emite uma resolução, ela tem que estar seguindo o que está na lei. Então, quando o CFM fez a resolução da telemedicina, ele já estava olhando todo o trâmite, né, do projeto de lei da telesaúde e fez essa resolução já adequada no que estava lá no projeto de lei. Então, a princípio, parece que não há choque entre a lei da telesaúde e a resolução do Conselho Federal de Medicina, tá? A lei da telesaúde, ela foi posterior à resolução. A resolução foi editada e publicada no Diário Oficial da União no dia 5 de maio de 2022 e a lei foi promulgada, né, e assinada pelo presidente da República no dia 28 de dezembro de 2022. Mas, a resolução, mesmo sendo anterior à lei, ela estando adequada à lei, ela está válida, tá? E é isso que parece, parece que não há conflito nenhum, tá bom? Espero ter esclarecido, né, porque realmente a resolução foi anterior à lei, tá? Mas a lei, sempre uma lei, tá? Ela tem um poder, vamos dizer assim, maior no ordenamento, né, ordenamento jurídico, não sou advogado, né? Mas, é assim, Constituição Federal, as leis, aí depois vem as resoluções, né, portarias ministeriais, né, e assim por diante.